Você estuda alguma coisa? Eu formei um ano passado em publicidade e propaganda. Ah, então começa a explicar. Meus sentimentos. Meus sentimentos. É, eu estou sentindo. Aqui, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Não é porque as pessoas têm certos traumas que você tem que endossar. Se ele não gosta da sua profissão, isso é problema dele. Não, eu só tenho meus sentimentos. Não endosse isso. Não endosse isso. Isso aqui é um artista embustido. Eu posso dar uma corrente. Ele faz isso aí de maldade. Entendeu? Parabéns dentro de publicidade e propaganda. Como nós não escolhemos jornalismo, ele escolheu arquitetura. Isso você não escolheu porra com alguma. Parabéns aí para o decorador. Não ficou vindo, não. Porque isso aí, sabe, é um contraneado. Você entendeu? Fica abandonado. Mulher tomou. Mulher tomou. Mulher tomou. Mulher tomou. Essas coisas. Até o cachorro, sabe? Aliás, o cachorro não é um herói. É verdade. As pessoas não aprendem mais. Você não precisa ir lá fazer o que é. O seu limite já acabou, chefe. Ficar no recurso. Ficar no recurso.